a A, 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 a a a Dombrou outro e che o chão é VECER DOBROU OUTRAI e che a gente vem e che a gente vai ver se eu sou semelhante de Agora vem do meu lado em 6 horas. Não é mais confortável? Sim, hoje é mais confortável. Tem fome? Sim, tem fome de. É muito difícil, não é? Agora, vamos lá e fazer descanso. Tchau, gente. Aqui nós falamos que é o espéiose kádi. Vamos ver o estudio deH designado o seu ход. No curso de Joker İd- przez fazer aquilo que está trabalhando. Es nós dois ver o que está trabalhando. Então nós falamos que está trabalhando o motivo. Está competitions debolagem e distado. cria Jaí e Diaz. E o novo conteúdo que se escreva F είναι curand bo journal No.com revealing tem valor problema é측 é coisa que eu quero utilizar aqui no top de propósito que eu quero usar a aura porque tem ball que eu quero dizer O que eu quero uma chút câu sử dụng tương đương như nhau ví dụ như là chúng ta nói rằng là vchiraya khadila vũ muzeye ngày hôm qua tớ có đi thăm Việt Bộ Tà thế tương đương ý câu là tương đương ý câu là vchiraya bula vũ muzeye vchiraya bula vũ muzeye tác thế còn thế còn ý câu vchiraya bula vũ sư kia vũ sư kia không ngert đương câu là yêu khadilréal b су para fingiria à chê não vai sử dụng giấy tư gì nào vật cái-lì đấy vật cá-dill hi a vật cá-dill hi a vật cá-dill hi a nha là gì các bạn từng thường chơi mấy vùng này là các bạn xem vùng cá-dill hi xem tên chắn thêm chắn của bắc cực đấy cho nó không khá định đấy đó à nó dia do a française do vitor a O BASCÊN NIE. A quando vai entrar no B? IRINA HODILA CONCERT, A VOLODEA BIL? 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 BIL? Giai dien dìm moi Потому, lìm lại. A cô là gì? O nicelyamocek Look. Giai dien đa di Sao tui trai? Inhgut V, virkusk. La díde-n, irkusk. Virkusk. Vida-n, virkusk. Tá bom. Tá bom. E já bão? E já bão? Pribanxique. Lade-n. Alra, só, vê-te zina. V. Pribanxique. V. Pribanxique. Eu estava em banho. Ok. Em dia de noite, nós fomos em um clube de esportivo. Vamos lá. Não, não é? Não, não é? Não, não é? E nossos amigos... Não? Não? Não. 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 Eu falei que vim lá para l ALgener ou já estava lá. depois de de seleção, eu não fui em сеcclar, vogue ela. A partir da dúvida, eu fui para lá. Além da dúvidairs eu fui para lá. Tem que chegar lá para lá. Tâm ten known? Sim, vamos lá para lá, salvo. Me o irmão, eu era vital, eu? Não, não é? Eu es negocio. Bom caminho aqui é o melhoro. Agora, eu estou em travelers. bom câu đầu tiên lá bún con cầu cầu thứ hai títula em »TILI« em »TILI« em »TILI« Me »TILI« em »TILI« em »TILI«« Em »TILI«« Vì »TILI« em ». Zimou Nina foi na Finlândia, a Sergê Ejezziu 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 V Svietsariu De? Ejezziu Ejezziu Riu Ok, é? Já Não a dizer Ejezziu Svietsariu Em Sessão, em Sessão, em Sessão, em Sessão. E nós viemos em Grécia. E nossos amigos visitam onde? E nossos amigos visitam? Vam... E os amigos visitam onde? Vam... 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 é bom é agora deixa em te dará alguma coisa que eu não é como uma coisa lá A ver com rica com rica a ver com a gente vai lá bom em Bolgariu, em Bolgariu, em Bolgariu, em Bolgariu. Então, bom. Cabana, o dia e Ivan Petrovich foi na universidade, e a sua filha foi na rua? A sua filha foi na rua? 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 A sua filha foi na rua? Cabana, a minha filha foi na reunião, que você quer queijo? PÃO HATE CHEH PIP N trueBAR PIP N fois hard PIP N see muss bar FI pay pivou PIP N while PIP N updates E eu estava indo para um bar de pincel. Todo o dia eu estava em casa. E os meus pais iriam em filarmonia. Os meus pais iriam em filarmonia. O que é? Filarmonia. Filarmonia. O que é? Filarmonia é o que é? Sang cháu. O que é? 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 Agora nós vamos ver o vídeo. Eu gosto de ir a piscão, mas os meus pais iria a velocidade. É? É? Eu gosto de ir de ira passando. E eu gosto de irambuí Cristo. É touched na velocidade. que esteja táchim piệt dễ ạ Thế còn anh bạn của tôi thì đi xe đạp đấy ạ đây có hai động từ paichi và paigia đạc hai paichi ia paido à phim yo Ayo vui paio vui paio che anh í paio peixe 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 Ele vai sair, nós irmos, você irá sair? Eles irão, eles irão, eles irão, eles irão. Ele vai sair, sim? um aí que perguntou aí para ir para ir para ir para ir para ir para irra par trzeba perdido 약 70 um Rindo которые curado um Nós nos vamos fazer. Nós vamos fazer. Eles nos vamos... Vamos fazer a gente. Vamos para. Vamos fazer. Ok, a gente vai fazer agora. Ah, então vamos para agora. Então, vamos fazer o vídeo do dia 20 de neve. Vou fazer o vídeo 2. Bom vídeo 2, vocês podem se entender vocês. Bom vídeo, vocês podem saber o vídeo nesses são. A vídeo do dia 20 de neve. Tem que perguntar o dia 20 de neve. O dia 20, gente. Aqui é o FIPHERMÀ NIEVA. O FIPHERMÀ CINH FIPHERMÀ? A CÓM TÍ DU LÍCÐ NHÈVA. Com que você lhe não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. A turística empresa vai fazer as portas para a Criação, para a Baical, para a Caríl, para a Ura, para a Criação e para a Vogueira. Dizem, onde você viaja? Vamos lá, vamos lá. Você não vai precisar. Então, vamos lá. Onde você vai? Onde você vai? Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. 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 Eu bem, eu bem Eu bem, eu bem E você éuppsecado Eu bem nos coworkamos Eu é de um Há um Eu é de um Eu é de um Euas de um eu estou indo para o Brasil eu estou indo para o Brasil e aí tá bom então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá agora vamos lá preparado para o prédio para o prédio para o palet, concert para o futebol ricau expolls os pié opí vi es 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 az etc Então, a confetto, nós vamos dar a parte. Bata quando você irá aqui? Há nosso acompanh becomes você election? Aonde você não vai perto e como aí? E você não quer ir para lá? E de repente você não quer ir para lá? Talvez você não language? Então você vai falar em que você vai fazer aí? Caso você vai estudar? Se Road for a parte? Isso. Então, você vai lá em algo para若ias? Então, eu prefiro para doctrina. Eu prefiro para madrika. ou na concert não 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 eu vou na futebol eu vou passar na futebol eu vou passar na futebol claro bây giờ, nós vamos ter uma bài đọc essa é a bài đọc nós temos uma bài đọc gara 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 lando gara lando gara lando o gara lando xo gara lando Pode ter. Pois é. Protei roda. Protei roda. Protei roda. Protei roda é. Protei roda. Protei roda. Protei roda. Sabre menestel é. Maso. Sao. Dùng um dos aqui pra mimaramente é um pouco. Sao. Sao perimerasel é. Verso 2 Verso 2 Verso 2 Verso 2 verdade você yes me lá nesse lato você é tuyệt vời tí diệu tí diệu tí diệu tí diệu tuyệt vời em nhau ravemos a casa a gente vai te cabeça aqui e isso aqui em excuse me que você tem que Agora vamos para ir na excursio de Moscou. Agora vamos para ir na excursio de Moscou. Vamos para ir na excursio de Moscou. E nós falamos muito sobre isso na aula. E ontem pediu de ir na excursio de Moscou. Vamos para ir na excursio de Moscou. Vamos para ir na excursio de Moscou. Vamos para ir na excursio de Moscou. Nós falamos muito sobre isso na aula. O que significa? Nós muito mais conversamos sobre o melhor. Nós temos... Nós... Nós... Nós estamos... Nós? Nós estamos... Nós estamos... Nós estamos... Nós estamos... Nós estamos... Muitas... o que você falou? Nhiều. O que você falou? Já, já falou. Já falou muito... sobre o que temos, sobre o que temos, e o que você vai Ivan Petrovich? Hôm qua, o que você vai? Ivan Petrovich. O que você vai Ivan Petrovich? Hôm qua, o que você vai Ivan Petrovich? Hielite. Hielite Senja. Hielite Senja Presidente-R stringsr privar ADV Two. Hielite Senja Presidente-R Institutico em 2014. Hielite Senja Presidente-Rотивonato-Consel. Lemp trivia? Hembit español. não é mais isso é de lemons é o cicloche lê bem é a bicha não é o cicloche é o cicloche é da mát de coda nhé dáng e nha e-lugue mimói bài tập porque a loth e-mail à ok dão ngày hôm qua thời Ivan Petrovic đã yêu cầu chúng tôi làm một cái bài tập khác thường bài tập về nhà khác hứa bài isso se reveinam? isso se reveinam esse vídeo por quê? eu fuimos pra quê? por quê? E o que escreveu Irina? Dê-la bai-vete-ko Irina. E o que escreveu Irina? Dê-la bai-vete-ko Irina. Ok. 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 Eta paila-kash-kash-kash-kash-kash-kash-kash-kash-kash-kash, Te-la bai-vete-ko Irina. Eta paila-kash-kash-kash-ko Irina. Essa é a viagem de la quên dinai. Me muito... Me muito... Me muito... Me muito... Me muito... Me muito понравилось. Simferopol. 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 Stalitzukrima. 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 Là... À... Thành phố... Đến thành phố Simferopol. Me je kalina poesje. À... Cái câu này người ta nói lộn ngược em thấy chưa? Đáng ra phải nói là gì nào? Me je kalina poesje. V. Simferopol. Stalitzukrima. À... Chúng tôi đi bằng tàu hỏa đến thành phố Simferopol. Là thủ đô của Crimea. Đây. Thủ đô của Crimea. À... Crimea nó là một nước Cộng hòa tự trị cho nên nó có thủ đô. Đấy. Đó. Thủ đô hành chính. Poesje. Poesje. Tức là gì? Tàu đi. Hay là tàu nó chạy. Đấy. Tàu nó chạy. À... Chạy bao nhiêu nào? Trittsarchetsjutsop. Chạy suốt 36 tiếng. Đấy. À... Em đã đi tàu hỏa ở Nga bao giờ chưa? Aroi. Đi rồi hả? Đấy. Đi rồi thì chúng ta đã quen làm quen với cái coupe như thế này rồi. Đấy. À... À... Đây là cái coupe. Coupe này là cái coupe hạng sang rồi. Trông đẹp rồi. Đấy. Đó. À... Một coupe này có thể chứa được 4 người. À... Đấy. À... Tàu ở Nga mà chạy 36 tiếng thì chắc là xa lắm. Đấy. Đấy. À... Trên 2.000 km. Đấy. 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 À... Đấy. 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 À... À... Đấy. À... À... Chúng tôi có một cái gì? Toà tàu. Cái khoang tàu đấy. Một cái coupe. Một cái coupe là một cái khoang tàu rất là gì? Uyut. Uyut này à. Đó là gì? Rất là ấm cúng. Đấy. Cái cuộc x allaga nâng vardı Levi meille từ khiévре песню. Cáiorm dove半 đ factね? Dáiavi hiểu không? reich tu habl đó là em các lili nói không? Vào anh built to show nó. Dượng đ ludzi nâng đang l Panda? Đ Chick minu viọng nâng đang l Mini Oko đềng yốn trung học cái şu anh nên. Đi cuál không ж tih formats? Đồek là một cách là em hiểu không? Đi như vậy? Vào tàu đã � mai vòng khổ, cái thang. Sẽ thế không? e o que você vê na vaga? E a sua natureza? 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 ediyorum não vov simferópolis UK para ir para Agua a A genteバre em 06.00 Deio em 05.00 A gente alta tem o tipo de ôto门, veste Uber, frem道, ôto deạn Você pode via o ôto via xe, você pode ir ao via xe A gente vai em 05.00 A gente vai em 05.00 A gente vai entrar em 05.00 A gente vai finalizar a jornada como os atos. O motor podem 11.00 então aqui o canal de Arianne Arianne aqui também para Simferopol até Yanta, aqui é o ôtobus de ir mais rápido, tem mais de cerca de cerca de 100km Eu acho que é mais de cerca de 100km, tem mais de 2 tiếng Yanta, é uma cidade de Yanta, é uma cidade de Yusnigarado O que é o que é? Binh Đen. Binh Đen. Yãota. É um maravilhoso rúdico na bêrego Côrnovo Môre. E nós viajamos para um bota-nichisque sado. Por que você vai lá? Houve um bota-nichisque sado. Nós viajamos para um bota-nichisque sado. Eu vôo em um bota-nichisque sado. Antônia Pavlovich de Checo. Um bota-nichisque sado. Em um bota-nichisque sado. Em um bota-nichisque sado. Daí em um bota-nichisque sado. Daí em um bota-nichisque sado. Nhamay, é uma sanderse. Então, um dia, nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso foi interessante, mas difícil. É interessante, mas difícil. É interessante, mas difícil. Mas difícil. Mas difícil. Mas difícil. Nós fomos nós fomos pés, 5 horas. Então nós fomos, porque não tem dinheiro. Nós fomos pés com 5 horas. 6 horas? É a viaja para mim melhor. A viaja para gostar de saber que o Brasil e a Uraça do país. Ok, as falhas direito. Após a viaja para gostar de saber o Brasil e a Uraça do país. Ela está aqui. A viaja para gostar de saber melhor. Bem melhor. Bem melhor. Eu acho que eu vou falar sobre o Brasil e o Ucraino, sobre o país Nga e o Ucraina. E o histórico, a história deles e a vida atual. Histórico e a vida atual. Tức é o histórico e a vida atual. Eu acho que eu vou falar sobre o país do Krim e o Surat. Lại đi đến Krim một lần nữa, đó là cái bài đọc của chúng ta, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi nè, nó chết chí linh, nó chết chí linh, nó chết chí linh, nó vẽ nhiều quá, tạp một khát sâu, à, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm gì nhỉ, chúng ta sẽ hỏi và trả lời, đấy, đúng không nè, tác vột, à, đó, Ah, hi nghe hai, wacchiao hai. Так, куда мы скоро поедем на экскурсию? Куда? Куда мы скоро поедем на экскурсию? Поезжаете, в Москву. Aa, мы скоро поедем в Москву, на экскурсию. estou aqui no lugar, aqui no lugar, e visitando na escurção. tá, tá, tá bom. tá, a gente com muitoốm falar em onde nós falamos muitos sobre mim. Где мы говорили много об этом? На уроке. На уроке, да. Мы много говорили об этом на уроке. Хорошо. Какое задание, какое задание попросил нас сделать Иван Петрович. Какое задание O que o que pediu nos preparado? Ivan Tetrovic. Ivan Tetrovic... O que pediu nos preparar? O que nós precisamos escrever? O nosso mais interessante o nosso mais interessante O nosso mais interessante Ok, quem escreveu esse texto? A ver se vai, né vai? Ah, é... Erena escreveu esse livro. Ok. Quando Erena e seus amigos saíram em Crião? Quando Erena saíram em Crião? Quando? Quando eles saíram em Crião? Lato. Esse ano. Esse ano. Esse ano eles saíram em Crião. Em que cidade eles saíram em Crião? Em que cidade eles saíram em Crião? Aqui eles saíram em Crião. Aqui eles saíram em Crião? Aqui eles saíram em Crião? Eles saíram em Crião? Ah, é ele. Eles eles. Ah, é o E-P comeback. A, como é? Elending do Amazon. Elendidor, é? Ah, o que? Aonde eles? Seậm, aonde eles nos viajar em Simferopol? Aonde eles levam em Simferopol? Se thero'o então eles viam em Simferopol? Um... Eles nesse conhecimento... É outro dia. Simphereopen. Na poезде. Na poезде. Na poезде. A... Como foi? Poiz foi 36 horas. Como foi? Como foi? Como foi? Poiz foi 36 horas. 36 horas. Simphereopen. A poiz foi 36 horas. A... 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 E pelas músicas. O que eles ouviram do avó? O que eles ouviram do avó? O que eles ouviram do avó? Eles ouviram do avó? O que eles ouviram? Eles ouviram do avó? Eles ouviram? Eles ouviram do avó? Quando eles vieram em Simferopo? 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 Eles vieram em Simferopo? Quando eles vieram em Simferopo? Quanto tempo eles vieram em Simferopo? Eles vieram em 2 horas Eles vieram em 2 horas Eles vieram em 2 horas Ok Muito bom. Em qualos galeristas eles foram? Que tal lugar eles estavam? Em qualos galeristas eles vim? Eles vim... Em qualos galeristas eles vim? Eles vivem na cidade de Arênda. 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 Eles vivem na cidade de Arênda. Eles vivem na cidade de Arênda. Arênda, sim. Ok. Como é o cidade onde eles se sentem? Como é o cidade onde eles se sentem? As a cidade onde eles se sentem? Como é o cidade onde eles se sentem? Como é o cidade onde eles se sentem? Que cidade.. Não. Estamos no norte de Arênda. Arênda. É o cidade de Arênda. Aqui é o lugar de Jmanã. Não tem que dizer aqui. Ah, não tem que dizer aqui? A gente não tem, não tem. Aqui é o lugar de Jmanã, eles estão sabendo que eles terminam. Aqui é o lugar de... Aqui é o lugar de Jmanã. Não tem. Que seja o lugar Jmanã. Não há nome de vocês como, não tem que dizer aqui. Que seja o lugar Jmanã? Luas também as pessoas. O que é o país do que é? O que é o país do que é? Acho que o país do que é o país do que é? O que é o país do que é? O que é o país do que é? É uma nice de kílio sul quão na beira do que é. O que é o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é um maravilhoso sul 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 do Rio de Janeiro. O que eles foram? E onde eles foram? Eles foram? Eles foram? em Botanístico em Botanístico em Botanístico em Múseio Tcheco em Múseio Tcheco em Másandrosque Vina em Másandrosque Vina que o meu avó faz? que este mestre faz? que este mestre faz? que este mestre faz? o com feedon que este mestre faz xis né? Da-da-da. Oon põrõi võudit vina. A, no san, suut diu, va? On põrõudit vina. No san, suut diu, va? Põrõudit lasan, suut. On põrõudit vina, da? Deo? Põrõmna, da? On põrõudit vina. A, tak. Это maassandriskie vina. Masandrske vina. Masandrske vina. Ok, ok. Kuda eles ainda ходilem? Vialte. Kuda eles ainda ходilem? Vialte. Eles ainda ходilem? Vialte. 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 Tak. Então. Ivane. Ivane. Ivane ponavelás? esta pesquisa? Irina, понравилось? Irine, понравилось esta pesquisa? Irine, понравилось esta pesquisa? Como você sabe? Dei, muito gostei. O que ela acha sobre a pesquisa? O que ela acha sobre a pesquisa? O que ela acha sobre a pesquisa? E como se vê no crime? O viaja? O viaja? O viaja acha que ela vai começar a Krim. Como se vê lá na Kroo das milanvela? Milanvela. Da... A na... O viaja acha que... O viaja? O viaja para o Kroo? O viaja para o Kroo? chamado Isuras. Então, agora vocês vão gửi para vocês. Eu też já disse antes que eu te gửi. Agora, meu nome diz é só para vocês. Sim, agora você tem que depois disso. Certo, isso é só para vocês. Ou já estou por aqui? Eu tenho até aqui 2 ao longo da aula. Boa! Hôm nay tem vídeo, então eu vou fazer o vídeo. Sao eu vou testar o vídeo. Ok? Chia de ver. Obrigado. Obrigado em. Obrigado em. Obrigado em.